Olá pessoal, vocês já ouviram falar sobre o método contraceptivo denominado método sintotérmico? Bem, método sintotérmico é um método comportamental, que na realidade é unicamente a união de três métodos e de outras alterações observadas pela menina ao longo do ciclo reprodutivo. No método sintotérmico, então, você vai adotar a tabelinha ou método rítmico, que eu já expliquei no vídeo anterior, você vai adotar em conjunto o método Billings ou do muco cervical e também vai adotar o método da temperatura basal. A união desses três métodos, todos com um índice bastante elevado de falhas, vai proporcionar a execução, a adoção de um método com um nível de falhas bem menor. Além disso, a menina deve observar os sinais do corpo dela, deve anotar, hoje nós temos aplicativos de celular que fazem isso e ajudam nesse planejamento e são gratuitos. Então, a menina deve anotar o seu dia da primeira, seu primeiro dia de menstruação e as menstruações, o início das menstruações subsequentes. Assim, ela vai conseguir ter uma ideia da duração do ciclo. Lembre-se que a parte final do ciclo é sempre constante, sempre 14 dias. Então, ela vai subtrair de uma menstruação da média do período entre um ciclo menstrual e o outro, ela vai subtrair 14 dias e vai ter o seu dia fértil. Isso é um dia fértil, a gente pode dizer assim, teórico, tá? Porque o dia fértil pode se alterar conforme eu contei no método da tabelinha. Mas, além disso, ela tem informações corporais. Por exemplo, alterações nas mamas que ficam mais sensíveis, que podem ficar um pouco maiores, a presença de cólica na região central da barriga, que a gente chama de dor do meio, não é isso? Que acontece um pouco antes da liberação do gameta, a ovulação, né? Então, tudo isso são informações que a menina vai juntar num método sintotérmico, garantindo, assim, uma maior chance de sucesso na sua tentativa de evitar gravidez de uma forma comportamental. Mas é importante também ressaltar que, apesar disso, nenhum desses métodos vai proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, o caso mais perfeito de todos é uma menina que, por exemplo, adote o método sintotérmico, mas também use camisinhas ou preservativos, tanto feminino ou masculino, durante as suas relações sexuais. Bem, muito obrigado pela atenção. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!